O sonho nasce aqui A atitude chegou pra ficar Coração transmite alegria Nosso sonho não vai acabar O sonho nasce aqui A atitude chegou pra ficar É isso aí, galera! Com muita atitude aqui, essa galera todinha de ídios Mostra aqui, mostra o peito, mostra! É demais, ídios é a marca de atitude! Vamos lá então, porque agora, gente A gente vai começar um quadro Falando de beleza, de roupa bonita Olha só que bacana Nós vamos começar o quadro Best Talents Models É isso aí, galera! Vamos lá! Atitude! Atitude está na veia O amor está no ar Vem comigo dançar O sonho nasce aqui Solta o seu corpo Entre nesse ritmo Vem dançar comigo Vem, vem, vem É o hit do verão Vem dançar comigo Vem, 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 vem O sonho nasce aqui Atitude chegou pra ficar Coração transmite alegria Nosso sonho não vai acabar E muita atitude E não sai daí não Porque tem muita atitude pra você Daqui a pouco a gente volta Vamos lá! Dançando! Atitude Brasil! Atitude Brasil! Atitude Brasil! O sonho nasce aqui A atitude chegou pra ficar Coração transmite alegria Nosso sonho não vai acabar O sonho nasce aqui A atitude chegou pra ficar Coração transmite alegria Nosso sonho não vai acabar Abra teu coração A atitude tá no ar E merece a energia Nunca é tarde pra sonhar A atitude é o show A atitude é talento Se você tem atitude Esse é o seu momento O sonho nasce aqui O sonho nasce aqui A atitude chegou pra ficar Coração transmite alegria Nosso sonho não vai acabar A atitude é a atitude Se liga aí, Ivan Esse som é do momento A galera tá na área Mostrando seu talento Isso é mais que um sonho Jamais quero acordar A esperança nasce aqui Somos livres pra voar Olha meu amigo Ivan Sou linda igual sereia Mas acima de tudo A atitude está na veia Minha vida estou feliz O amor está no ar Quero energia e atitude Venham comigo dançar O sonho nasce aqui Solta o seu corpo Entre nesse ritmo A atitude chegou pra ficar Vem dançar comigo Vem, vem, vem É o hit do verão Vem dançar comigo Vem, 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 vem O sonho nasce aqui A atitude chegou pra ficar Coração transmite alegria Nosso sonho não vai acabar O sonho nasce aqui A atitude chegou pra ficar Atitude pra você Atitude Brasil Atitude Vai acabar O sonho nasce aqui A atitude chegou pra ficar Coração transmite alegria Nosso sonho não vai acabar